Opa, e aí rapaziada, eu sou o Strove e vim aqui hoje pra ensinar a mecânica do Rock League mais pedida nas minhas lives, por tão queridinho, Breezy Flick. Então vamos lá, antes de tudo eu vou te ensinar o que você precisa em campo pra aplicar o Breezy, e depois eu venho complementando com os detalhes. A primeira coisa que você precisa é estar em média velocidade, e a segunda é ter espaço em campo. Vou abrir um parênteses aqui, dentro dessa mecânica existe algumas variantes da própria, então por isso as dicas que eu vou te passar nesse vídeo é pra que você entenda como ela funciona e como você faz em uma situação de Free Play. Em campo é um pouco diferente pela pressão inimiga e condições da situação que você se encontra em jogo. Vamos aos detalhes. Acredito que todos saibam, mas existem alguns níveis de pulo dentro do jogo. Se você clicar o botão de pular bem rápido ele dá um pequeno pulo, mas se você segurar o botão por mais tempo o carro pula bem mais alto por um maior período. Pra fazer o Breezy você precisa de um pulo médio, isso porque se você segurar o botão por muito tempo a chance da bola escapar do seu carro é maior, enquanto se você der um pulo muito curto você não vai conseguir dar o giro completo pro Breezy acontecer. Sabendo agora do pulo que deve dar, vamos ao grande triunfo da mecânica, o giro. Pra fazer o giro corretamente, você deve bindar o iRoll ou o rolamento aéreo, como preferir chamar, direito ou esquerdo nas configurações do jogo. Preste muita atenção em qual iRoll você vai utilizar, pois isso influencia na direção que você deve colocar o analógico ou então o botão que você aperta no teclado. Caso tenha bindado um iRoll esquerdo, o seu analógico deve ser jogado totalmente a lateral direita, o contrário para o iRoll direito, você deve colocar todo o analógico para a lateral esquerda, sempre o inverso. Então pulando, segurando o botão de iRoll e colocando o analógico para o lado oposto do iRoll, você tem esse movimento. Agora chegamos a parte que muito considero a mais difícil da mecânica, o tempo de soltar iRoll e dar o backflip para finalizar o iRoll, então até agora você já sabe dar o pulo e girar, porém ainda lhe falta timing e é isso que eu vou te ensinar agora. Quando você pula e gira o carro, assim que o carro estiver apontado para cima, você deve soltar o iRoll, porém deve continuar segurando o analógico na mesma posição, isso fará com que seu carro pare de dar o Tornado Spin, aquele giro que você acabou de treinar e ele passa a girar reto, você vai girar reto até que a ponta do seu carro esteja totalmente para baixo. Assim que ele atingir o ponto mais baixo, você coloca o analógico para baixo e pula, aplicando um backflip. Feito isso, pronto. Você já sabe todos os passos agora, você já sabe todos os movimentos que você tem que fazer para aplicar o seu brise. agora a gente parte para a parte realmente mais difícil da mecânica, que é fazer ela embaixo da bola. Após você treinar o movimento, saber o pulo e velocidade, só te falta uma coisa, aonde a bola deve estar em cima do meu carro para que eu consiga acertar o brise. Primeiramente, domine a bola e leve ela para a frente do seu carro. No carro que tem, entre o capô e o teto. Eu aconselho que você não olhe diretamente para o carro, mas sim na marca da bola que fica no chão, porque assim é muito mais fácil se localizar. Na marca do chão você pode se basear como aparece na tela, com as rodas traseiras bem rentes da linha da bola, enquanto a parte da frente do carro está um pouco atrás da linha. Com a bola dominada dessa forma, aplique todos os passos anteriores. Lembre-se sempre, velocidade média, pulo médio, tornado spin até a ponta do carro estar para cima, solte a roll, continue girando até que a ponta do carro esteja para baixo, puxe o analógico para trás e pule para finalizar. Lembrando aqui que existem algumas variações do brise, eu fortemente recomendo que vocês façam um brise clássico e depois tentem aplicar os outros tipos, pois vocês podem encontrar alguns tipos de dificuldade ao realizar os outros tipos não sabendo o clássico masterizado. Acredito que seja isso pessoal, esse é um tutorial bem simples e bem rápido para vocês entenderem como funciona e como você faz, beleza? Lembre-se sempre que nunca pode estar parado, tá? Você até consegue fazer o brise parado, só que ele vai sair todo torto, todo cagado. Então faça realmente da forma que eu ensinei, com a velocidade média, nunca ir em supersonic, você até consegue fazer em supersonic, mas é a mesma história, a chance de dar errado é muito maior do que da de dar certo, então é uma velocidade média, o chute sai muito forte e é isso, belezinha? Se você gostou, por favor, deixa aquele like que me ajuda demais aqui a continuar trazendo uns conteúdos melhores aí pra vocês, a qualidade dos vídeos que eu tô tentando melhorar, live todos os dias, a partir das 20h, lá na Twitch, vai estar o link aí na descrição, beleza? Quem puder comparecer lá, tiver alguma dúvida, todos os dias de segunda a sexta eu tô lá, final de semana geralmente o horário é um pouco diferente, então quem puder estar acompanhando lá, vai me ajudar demais, se tiver alguma dúvida, ficou algo pendente, que você não entendeu muito bem como faz, me chama lá no chat, eu respondo vocês, troco uma ideia, jogo junto, ensino direitinho de novo o que ficou sua dúvida, e é isso aí, muito obrigado família, um abraço, se inscreve!